Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou explicar para vocês a atividade dessa semana, tá bom? Na segunda-feira, nós vamos relembrar a letra E de elefante, nós vamos pegar o giziceira e vamos passar por cima do tracejado da letrinha E, tá bom? Na terça-feira, nós vamos relembrar a letra I de índio e nós vamos passar por cima do tracejado da letrinha I. Na quarta-feira, nós vamos ligar as vogais, o A no A, o E no E, o I no I, o O no O e o U no U, tá? Na quinta-feira, nós vamos relembrar os numerais de 1 a 3 1, 2, 3 Quantos animais tem aqui? Nós vamos ligar o número 1 no sapinho, o número 2 nos passarinhos e o número 3 nas borboletinhas E depois pode colorir à vontade, tá bom? E aí, vai ter um videozinho para vocês assistirem bem legal, tá bom? E na sexta-feira, como nós estamos no mês das festas juninas, tem uma fogueira aqui, né? Então, nós vamos colar palitinho de sorvete aqui embaixo, como se fosse a madeirinha E aqui em cima, onde tem o foguinho, a gente vai rasgar papel crepom, tá indo duas cores E colar na fogueirinha, tá bom? Então, tenham uma boa semana e fiquem com Deus Beijo